Fala, monstra! Gente, vocês sempre pedem pra eu gravar vídeo ensinando a fazer exercício. E o escolhido do dia foi o Stiff! Inclusive, quem não tá enxergando essa posterior de monstra aqui é cego. Ainda não sabe, os músculos altos do Stiff são os isquiotibiais. São os músculos do posterior da nossa coxa, que são compostos por bíceps femoral, semi-tendinoso e semi-membranoso. Também pega glúteo máximo e adutor magno, mas o principal são os isquiotibiais. E agora que vocês já estão situadas, vamos começar com os erros mais comuns. Monstra, primeira coisa. A partir do momento que você tira a barra do chão, você já tem que estar na postura certa. Então nunca faz esse U com as costas, pelo amor de Deus. Então você tem que pensar em fazer um movimento sempre respeitando a curvatura da lombar. Outro erro muito comum é a cabeça não acompanhar o movimento do tronco. O movimento do Stiff, pra pegar bem posterior, é com o joelho estendido, mas nunca com bloqueio articular, pra você não machucar suas articulações. Tem muita gente que faz o Stiff assim, com o joelho mais flexionado. Mas assim diminui muito a tensão na posterior. E aumenta muito o trabalho do glúteo. E agora bora aprender a execução perfeita. Primeiro que quando você tira a barra do chão, você já tira a barra na postura. Muita gente não tem mobilidade pra pegar a barra no chão, sem perder a curvatura da lombar. Então você pode agachar pra pegar a barra e começar a fazer o movimento do Stiff, sem problemas. Outro ponto importante. Os pés tem que estar na direção do seu quadril. E a barra passar bem próxima da sua perna, quase que arrastando nela. Você pode fazer o movimento com a pegada pronada, ou com a pegada mista. E a abertura das mãos é um pouco além da abertura do quadril. E pra você acertar esse exercício, você tem que pensar em fazer o movimento com a postura neutra. Sempre montando a curvatura da lombar e da coluna. A cabeça sempre acompanha o movimento. Não é a intenção do movimento você jogar o tronco pra frente, e sim fazer uma flexão de quadril. Se você não tem mobilidade pra descer até lá embaixo, não tem problema. O máximo de amplitude que você tem que ir, é até onde você consegue descer, sem perder a curvatura da lombar. Mas relaxa, você consegue melhorar essa amplitude, trabalhando flexibilidade e mobilidade. E aos poucos você vai evoluindo. Então vamos lá recapitular. Sempre que você for fazer o Stiff, ensai primeiramente manter a curvatura da lombar. Contrair o abdômen quando estiver descendo. Cabeça alinhada com a coluna, sempre acompanhando o movimento. Ficar sempre com o peito estufado. Os ombros encaixados. Pés paralelos e na altura do quadril. E a barra passando rente ao corpo. É isso, monstras. Espero que tenha ajudado. Comenta aqui qual é o próximo exercício que você quer que eu apareça ensinando pra vocês. É isso, criais. Beijo da monstra.